Este é o Herrerasauro, um dos dinossauros mais adaptados da ilha. Ele é muito rápido, e tem também uma agilidade incrível. Para se manter em segurança, ele é capaz de escalar qualquer coisa, ou nadar também. Ele pode fazer de tudo um pouco. E seu método de caçada é perfeito. Hoje, enfrentaremos o mundo dos dinossauros sozinhos, com o Herrerasauro. E aí, será que vamos conseguir sobreviver? Mas antes de irmos para o vídeo, pessoal, queria pedir aqui para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like e já ativar o sininho também para não perder os próximos vídeos. Galerinha, vídeo de mais de 40 minutos de Herrerasauro aí. Top para caramba, aventura solo, solitária, mas muito épica. Cheia de ação, muita dificuldade, muito azar a gente teve também. Está bem bacana, tenho certeza que vocês vão gostar. Então, por favor, me dá essa forcinha se inscrevendo, deixando o like e ativando o sininho. Beleza, galera? Outra coisa que eu queria avisar vocês também é que esse vídeo foi gravado no nosso servidor, que é o Dominion Survival. Pessoal, não perde tempo, vem jogar com a gente, porque lá o crescimento é acelerado. Nós temos sorteios, temos eventos. E sem contar que jogando lá você tem a chance de aparecer nos meus vídeos e nos vídeos do Nukato também. Porque ambos somos os donos e nós só gravamos lá, galera. Então, não perde tempo, vem jogar com a gente. Tenho certeza que vocês vão curtir aí, beleza? Todos os links vão estar na descrição, link do Discord, está lá também, leia as regras e vambora, galera. Agora sim, partiu para o vídeo. Valeu, pessoal, até. Em uma tarde ensolarada, eu nasci como um jovem herreraçauro. E como em todo início, eu estava faminto, abandonado e desnorteado. A única coisa que eu sabia é que eu precisava de comida. Ok, nascemos em West Hill, vamos farejar aqui. Caramba, não tem nenhuma carcassinha? Que droga. Eu continuei farejando, na esperança de encontrar algo por perto. Mas infelizmente, não ia ser tão fácil assim. Bom, mas já vou dar um pulo a mortal, só para começar. E já está de tarde, daqui a pouco vai anoitecer. A gente tem pouco tempo, vambora. Um pouco à frente, eu encontrei um pequeno lago. Um lago bem calmo. Não havia nenhum dinossauro em volta. E nem um peixe sequer dentro dele. Ok, não tem nenhum peixinho. Droga, galera. Eu parecia estar em um lugar completamente isolado. O sol estava indo embora. E eu não sabia o que fazer. Vamos, corre, corre, corre. Não se vá, sol. Droga, procurar comida à noite vai ser horrível. Beleza, vamos lá. Eu não estou até pulando aqui para ver se acelera. Vamos em direção à praia, galera. A praia pode ser bom. A noite caiu. E agora o meu desespero para encontrar comida era ainda maior. Eu ainda era um filhote. E a minha visão noturna não era muito boa. Mal dava para enxergar. E eu estava desesperado. A procura de qualquer coisa que pudesse encher minha barriga. Até que eu ouvi isso. Opa. Galinha. Ali, estou vendo, estou vendo. Vamos, vamos, vamos. Eu vou dar um ataque supremo aqui. Toma. Matei. Ah, conseguimos. Eu era tão pequeno que até essa galinha foi o suficiente para me alimentar. Ok, pessoal. Está dando certo. Conseguimos aqui. Achei que não fosse dar, mas... Conseguimos nosso alimento. Já está subindo ali, ó. Nosso nutriente. Top demais. Depois, eu arrastei a carcaça até perto de uma árvore. Vamos lá. Vamos arrastar até ali, ó. Ali na frente. Está tranquilo a região. Está seguro. A chuva, ela praticamente oculta a gente. Sobe na árvore agora. Aí. E pronto. Cadê? Vai, cadê a galinha, galera? Eu não estou mais achando. Que droga. Eu ia mirar nela aqui e ia ficar cooperando, mas não estou nem achando o corpo. A carcaça de uma galinha era tão insignificante que eu decidi abandoná-la. E continuei explorando a ilha durante aquela noite, que agora, sem a chuva, era um pouco mais clara. Ok, ok. Opa. Escutei algo. Ao chegar próximo de algumas árvores, um som veio de cima. O que me deixou intrigado. Ó, de novo. O que é isso, galera? Tem um bicho gritando aqui. Parece o som de pterodáctilo. E quando eu menos esperava, eu fui surpreendido por vários pequenos pterodáctilos. Caramba, galera. Olha os bichinhos aqui. Eita, é muito. Caramba, toma. Ah, não acertei. Toma. Não estou conseguindo. Calma, calma, calma. Pega a distância. Eles podiam parecer insignificantes, mas em grande quantidade eram capazes de fazer um bom estrago. Caramba, galera. Tem muito. Eu não consigo matar eles, não. Cadê? Nossa. Me atacaram de novo. Meu Deus, corre, corre. Mete o pé, mete o pé, mete o pé. Tem muito. Não dá, não, galera. Olha ali. Tamanho da nuvem. Meu Deus, é muito. A melhor opção pra mim foi me afastar dali. E como havia uma grande pedra por perto, eu decidi subir nela. Achei que estaria seguro ao descansar no topo. Vamos subir aqui. Se esquivar desse tronco. Bora, bora. Vamos se esquivar desse também aqui, ó. Perfeito. Estamos quase chegando no topo. Acho que a gente vai ter uma visão bem bonita dali de cima. Vamos ver. Estamos quase lá. Corre, corre, corre. E chegamos. Olha só a lua bem ali. Vamos dar aquele gritão. Toma. E ali? Eu me deitei para descansar. Até o amanhecer. Ok. Hora de deitar, né, galera? Vamos lá. Vamos dormir. Chegou a hora. Na manhã seguinte, uma leve chuva caía sobre a ilha. E eu estava famíaco de novo. Opa. Olha só. Tem alguns viados ali embaixo. Eles são um alimento perfeito. Vamos pular nessa árvore aqui. Beleza. Me agarrei. Tá. Eu tenho que conseguir. Eu não sei se eu alcanço eles daqui. Acho que não. Mas acho que eu consigo alcançar eles lá no chão correndo também. Bora. Já tem 100. Bora, 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 bora. Toma. Já matei um. Olha o ataque aéreo. Levo uma mãozada na cara. Esse aqui é maior. Esse aqui vai ser mais difícil, galera. Vem, 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 vem. Acertei uma mordida. Ele não caiu. Nossa, esse corre, hein. Vamos atrás, vamos atrás. Bora, bora, bora. Tá vindo pro meio do mato. Naquela manhã, eu eliminei a família toda de viados e cervos. Assim, conseguindo bastante comida para que eu pudesse me sustentar. Perfeito, galerinha. Perfeito, conseguimos. Agora sim a gente vai ter o alimento que a gente precisa. Depois disso, abandonei a floresta e fui até aquele calmo lago para me hidratar. É, nada. Vamos lá. Vamos beber ali naquele tronco só para garantir, né. Porque ali atrás ninguém me pega mesmo. De vez em quando pode ser que tenha um deno submerso aqui. Então, é bom garantir, né. Vamos lá. Aquele local continuava calmo. E eu me hidratei em segurança. E depois, voltei até as carcaças dos animais que eu tinha eliminado. Eu pretendia fazer uma armadilha com elas. Ok, cadê as carcassinhas? Estavam por aqui. Tá, vou ter que subir nas árvores ali na frente. Ali, ó. Tá bem ali. Vamos subir aqui. Perfeito. Agora a gente fica mirando ali, ó. Duvido alguém nos enxergar aqui, hein, galera. A gente vai ficar só no stealth aqui, ó. Escondidozinha. Só mirando na carcassinha. Tá cheio de dilinho aqui, ó. Pra gente pegar. Se alguém parar ali pra comer, vai levar. Só isso. Mais tarde, um grande dilofossauro apareceu. Olha lá o dilão, galera. Tá vindo aqui. Provavelmente sentiu o cheiro da comida. Poxa, se fosse um pequeno ia ser tão bom, pessoal. Esse aqui é grande demais pra eu matar. Eu provavelmente não vou conseguir eliminá-lo. Olha aí, tá se aproximando. Lá vem ele. Parou ali. Ele tá olhando pra mim, pessoal. Isso que você tá me deixando estranhando. Ó, ele já tá desconfiado. Não é possível que ele me viu aqui, não. Ó. Não quer comer. Por que que esse cara tá desconfiando de uma carcaça tão simples, galera? Olha lá. Lá vai ele. Se ele começar a comer, eu pulo. Vai, 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 vai. Olha isso. Ele não come, galera. Pegou a carcaça. Ah, não acredito. E desse jeito, eu perdi minha comida. Provavelmente porque, de alguma maneira, ele conseguiu me enxergar na árvore e prever toda a situação. Agora, eu tinha perdido a oportunidade de caçar e também a minha carcaça. Fui pra caramba, hein, galera? Pô, essa foi de lascar. Queria saber como é que ele me viu. Mas com certeza ele me viu. Mas não dá pra enxergar tão facilmente assim. Caraca, que mancada. Depois disso, eu desisti de ficar ali. Desci das árvores e iniciei a minha própria jornada. Ok. Vamos lá pra praia, então. Vamos lá. Vamos pra surfplens. Melhor mesmo, as planícies. E assim, a jornada começou. E lá vamos nós. Vamos ali em direção à praia. Ah, esse som eu já ouvi antes. Não vou cair nessa de novo. Espiteirozinho, ó. Só na armadilha ali, pronto pra capturar um filhote indefeso. Desci aqui o morro. E é por aqui que a gente vai, pessoal. Seguindo a praia. Pra gente chegar nas planícies que tá do outro lado ali. Só bora. Aquela praia era incrível. Cheia de grandes bancos de areia. E uma vegetação exuberante em volta. Olha só aqui o nosso papo brilhante. Bora, bora. Agora eu vou ter que cruzar. Vou ter que ir nadando uma parte. Olha o mar ali. Toma. Quer dizer que o meu salto é acrobático. E bora eu continuar nadando, ó. O Herrera é um ótimo nadador. Pra quem não sabe aí também. Vambora. Olha só, tem um bicho ali. Caramba, o que que é isso, galera? Ah, é um javali. Omp, e aí? Meu amigo javali. O que que você tá fazendo de boa perdida aqui nessa praia? Ameaçar ele. Toma. Eita. Caramba, ele me bateu pelas costas. Como assim? Me dói, hein? Caraca. Vamos. Acho que eu tenho que fugir. Vambora. Vamos pra aquela pedra ali, ó. É, pessoal. O javali não tá de brincadeira, não. Tem que ficar me curando e que eu tô sangrando até agora. O bicho é brabo. Fazer o quê? Depois de me recuperar dos ferimentos do javali, continuei seguindo minha jornada. E no meio do caminho, encontrei um grande tenotossauro. Que foi amigável comigo também. Ok, vamos pular pra lá. Toma. Vambora. Chegando aqui, ó. Tô vendo umas toquinhas ali na frente. Vamos dar uma olhada. O que é isso? O que será que tem aqui dentro? Vamos dar pra gente cavar. Vamos cavar aqui pra ver o que a gente acha. Vai que sai uma surpresa daqui. Ó. Já diminuiu. Temos que continuar cavando. Vambora. No fim das contas, A minha surpresa foi bem desagradável. Eu cabuquei, cabuquei e no fim, A toca desapareceu. E mais nada aconteceu. Que droga, hein galera. O bicho só sumiu. Então, Eu continuei andando. E por volta do meio dia, Eu cheguei Nas planícies do sul. Ok galerinha, Chegamos aqui nas planícies do sul agora. Vamos ver o que a gente encontra nesse lugar. A nossa situação aqui tá complicada. Tô com bastante fome. Vamos continuar aqui, ó. Aqui tem bastante filhote. Vamos ver o que a gente acha. E eu não precisei andar tanto Para encontrar A presa perfeita. Olha ali. Seratinho. É agora que eu vou matar ele. Toma. Eu peguei ele de surpresa. Errou. Tomou. Calma, calma. Isso que vem. Levou mais uma na ponta da cauda. Olha o salto. Toma. Passou reto. E já era. Perfeito galera. Conseguimos. Agora vamos abrir isso aqui. Vamos devorar. Não vai dar tanto alimento assim. É bem pequeno. Tinha acabado de nascer. Mas já é alguma coisa. Já vai ser o suficiente Para a gente não morrer de fome Aqui nesse lugar, né. Já vai tirar a gente do desespero. Então tá bom. Começar a tripinha aqui, ó. Vou comer tudo mesmo. Quero nem saber de nada. Não tô com tanto nutriente assim. É bom devorar tudo. Mas é a melhor dieta possível aqui. Se bem que nenhum desses órgãos aqui Conseguem encher bem mesmo Um dos meus nutrientes, né. Mas vamos comer rapidão Porque a qualquer momento Pode aparecer alguém roubar da gente Com a caça. Mais tarde Me deparei com um grande dilofossauro E por sorte Havia um morro No qual eu pude escalar E me manter em segurança. Ah, dilão Então você quer me matar, é. Não vai pegar nunca Eu vou ficar aqui, ó. Ó o tenunto Olha o dil, olha o dil Ele veio aqui Nem ferrando Que ele vai pular Ele não vai pular aqui Para me pegar Ele vai levar dano Caramba, galera Vamos aí Se ele pular Tem que estar preparado Pulou, pulou Corre, corre, corre Ah, otário Fica aí embaixo Vamos pular na árvore aqui Agora eu vou ficar mirando Quando ele subir Para me procurar Eu acerto ele Vamos lá Caramba, já tá aqui Foi rápido isso Ele não para Se ao menos ele parasse Já me viu É uma bomba mesmo Não consigo pular nele Aí Droga Pula Ai não Ai pedra Nossa Pulei por cima dele Pula na árvore Tô safe Ufa Temos que esperar O momento certo de novo Lá vamos nós Tá parado Vou mirar na frente dele Que ele vai correr Quando eu pular Toma Bora, bora, bora Ai caramba Foi quase Ele é muito rápido Galera É muito rápido No fim das contas Percebi que não valia a pena Perder meu tempo com ele Decidi subir em um dos galhos E recuperar minhas energias Ali Perfeito Vambora galera Só recuperar as energias Bem topzera Naquela tarde A fome se tornou um problema Para mim de novo E agora Eu estava Desesperado Não havia o que caçar E eu estava me aproximando Do riacho Para ver se havia Algum peixe ali Caramba Galera Não tem peixe E nem carcaça Opa Tem Tem carcaça Tem carcaça Retiro que eu disse Vamos lá Vamos lá Caramba Se isso aqui tiver dor Eu não vou ficar Pau da vida Cadê? Tá aqui perto Aqui Felizmente Aquela carniça Me ajudou muito E para quem não sabe Os rirassauros Também são carniceiros Depois de me alimentar Eu bebi uma água No rio Vamos lá Bebi que aguinha Estou sedento E quando não enqueceu Eu continuei Explorando a região Que agora Parecia mais quieta Mesmo assim Dessa vez Haviam várias carcaças Espalhadas Como se uma guerra Hivesse acontecido Por ali Vamos lá Pular aqui Top Vamos dar uma olhada Que eu estou farejando Ó Tem carcaça aqui já Caramba galera O que aconteceu Que rolou Uma treta doida Porque eu farejei Bastante carcaça Ó Tem mais aqui Carcassinha de Raptor Carcaça podre aqui Outro Raptor Caraca galera Esse barranco aqui Que não tinha Na última atualização Né Ó Sangue Negócio aqui Tá tenso pessoal Virou uma chassi Nesse lugar Tá maluco Vamos ver Opa Será tão É Agora comida não falta No dia seguinte Eu ainda estava Com fome Beber solitário Como o herasauro Não é fácil Ainda mais Em um mundo De gigantes Onde todos São mais fortes E maiores Do que eu Caramba Ó Dois dilos ali Se eles me virem Já era ó Tem um herreiro ali também São dois herreiros Tem um que estava ali Na pedra Caramba galera Aquele que está na pedra Acho que veio aqui Aqui ó Tá aqui E aí amigo Olha só Mas neste momento Eu não estava preocupado Com fazer grupo Sim Em conseguir comida Então Um pequeno animal Passou ali embaixo Um trodão E eu pulei Para ir atacá-lo Se eu o matasse Conseguiria ficar vivo Por mais algum tempo Bora 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 Toma Errei Calma 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 Felizmente Eu consegui acertar Um golpe em cheio nele Mas depois disso Ele desistiu de lutar E começou a fugir de mim E eu ainda conseguia Correr atrás dele E acompanhá-lo Mas quando ele entrou No meio de alguns arbustos Pelo seu tamanho pequeno Eu fui despistado E o perdi de vista Ah Não acredito Ó Tem sangue aqui Mas a chuva não deixa Rastrear Droga Não estou achando Agora Não me restavam Muitas opções Eu estava muito faminto E a única coisa Caçável para mim ali Era A minha própria espécie Cadê aqueles herreiras? Eu vou precisar Matar um deles Se eu quiser Continuar vivo Vamos lá Caramba Eles estavam aqui Galera Eu não estou mais vendo Então Eu comecei a procurar Por aqueles Herreirassauros Que estavam por ali Sangue Nada Mas eles também Pareciam ter desaparecido Parecia que eu estava Sozinho ali Condenado a morrer De fome Caramba Galera Eu não acredito nisso Vamos voltar lá em cima Uma hora eles vão Aparecer naquelas pedras aqui Não tem como Até que Eu finalmente Encontrei um deles Um herreiro aqui Ele está sozinho ainda Eu acho Galera É a hora Então Eu subi na pedra E me aproximei dele Ok Vou me aproximar Vambora Lentamente Não quero mostrar Agressividade nenhuma Vou ter que enganá-lo Me desculpe amigo Ele me enviou um convite De grupo Pensando que eu era um amigo Mas na verdade Eu era um grande Traidor Toma Três mordidas Ele pulou Vamos pular em cima Errei Droga Vamos lá Não posso deixar ele me acertar Calma Calma Errou Beleza Agora ele vai ver só Ah não vai fugir não Eu tenho vantagem Toma Matei Perfeito galera Ah Matamos E com isso Eu consegui o que eu queria Comida As vezes Para sobreviver Temos que fazer O que nós não queremos Temos que fazer Sacrifícios Para nos manter vivos Neste mundo cruel Ali eu devorei Cada órgão dele E enchi minha barriga Ok Estancar o sangramento Agora que eu estou sangrando Bastante As garras dele Estavam afiadas Bom Querendo não ser Que é uma carcaça Então eu posso usar Como uma armadilha Né Ninguém vai esperar Que uma herreira Estar fazendo armadilha Numa carcaça De outra herreira Vamos ver aqui Só subir nessa pedra E ficar mirando ali Dá para dar um bom dano Daqui já Belezinha galera Perfeito Só bora mirar ali então Mais tarde Dois ceratossauros Se aproximaram da carcaça Mas infelizmente Eles me viram Em cima das pedras E me ameaçaram Eu não tinha escolha Não conseguia lutar com eles Então Tive que abandonar Meu alimento E ir embora Dali Vamos embora Vamos meter o pé Dá não Não tem como ficar aqui Vamos subir Naquela outra Morro Para dar uma olhada Ter uma visão mais Panorâmica Do lugar Para ver se tem Mais alguma coisa Logo Eu ouvi Um jovem Carnotauro Gritando Opa Carninho Isso é bom Isso é bom Isso é bom E imediatamente Eu fui na direção dele Mas os ceratossauros Já tinham acabado De comer minha carcaça E passaram Na minha frente Não, não, não Ah, não acredito Eles não vão me deixar Comer Olha isso Vamos caçar o carninho Os caras devoram Tudo que tem por aqui Galera Não tem condição Tadinho No carne Bom Eu ia matar ele também Então, enfim Mas que pena Esse ceratoss Não vou deixar eu fazer nada Que eles vão devorar Tudo e a todos Droga Galera Que droga Meu Não vou conseguir caçar Eu já estou ficando Sem nutriente Uma pena Mesmo Vamos deitar Aqui, ó Calma Aí Me agarrei Tá Só quero descansar Aqui em cima mesmo Pegar a estamina Que eu já gastei Ali, mara que é metade Eu tenho que beber água Depois Ainda mais tarde Eu fui até o rio O cerato está ali atrás Beleza Não está preocupado Comigo Então vamos lá Aqui, ó Se tiver peixe Eu consigo Ó, tem peixe Tem peixe Tem peixe Vamos lá Vou pegar uns peixes Para completar minhas dietas Caramba Está bem escuro aqui Mas não tem day Tá, tá limpo Tá limpo Bora, bora, bora Os peixinhos aqui Vamos capturar Peguei Perfeito Vamos lá Aqui, ó Isso aqui Enche minha dieta Vou terminar de encher o estômago Mais um salto acrobático Aqui Os rirassauros Os rirassauros E estava pronto E estava pronto Para mudar de região Como naquele lugar Já haviam muitos predadores grandes Não tinha espaço Para mim Eu tive que migrar Tive que ir Tive que ir para um lugar novo Onde eu não seria interrompido Por predadores maiores Bora, bora, bora Riozinho aqui Mas eu não quero água Só vamos continuar Firme e forte Galera Estamos indo bem Vamos subir aqui, ó Opa Tem um bicho ali E é cerato Mas me parecia Que ceratossauros Estavam por toda parte E eu não iria me livrar De eles tão facilmente Assim Ok Chegamos na savana Já estou escutando Alguns bichos Ó, cabra Vamos pegar uma cabra Aqui para a gente Tá por aqui Não estou achando Galera Eu tinha escutado Uma cabra aqui perto Mas não estou achando Agora Ó, escutei de novo Está para cá Aqui Aqui Toma Acertei uma Bora, bora Está morto Perfeito Vamos comer E vamos usar Isso aqui de armadilha Vai servir bem Aqui tem filhote De diabo Então Vai ser bem decente Se eu conseguir pegar um Ele dá bastante carne Ah, mas o diabo Não vai vir na carcaça Tem isso também Diabo é herbívoro Tá, vamos subir aqui Vamos usar essa palmeira Imensa como Fonte para a gente Fazer a nossa armadilha Vamos lá Subindo lentamente Aqui, ó Ainda estou dando uma olhada Nossa visão noturna é boa Agora que a gente é um adulto E aqui eu ainda alcanço a carcaça Sem quebrar a perna Não dá para subir mais Dá para subir até o limite Quase Ó, não quebra a perna ainda Mesmo nessa altura Eu já estou no topo Perfeito, então Ali eu quebra a perna Mas aqui não Então está ótimo Vai ser aqui mesmo Que eu vou ficar Só observando Calmamente E eu estou com espasmo agora Por causa do canibalismo ainda E beleza, hein Vamos fazer o que? Ficar aqui Uma hora aparece alguém Um pouco mais tarde Um jovem dilofossauro Se aproximou da minha carcaça Opa Eu vi algo ali Olha só Está passando É um dilo, galera Mas não é adulto Só que ele não foi na minha carcaça Eu estou achando que eu vou descer lá Ó, parou ali na frente Será que ele vai embora assim mesmo? Não vai na carcaça, pô Caramba, o cara ignorou Minha carcassinha, galera Ó, aí é troll, hein Que droga Bom, acho que eu vou pular Vamos lá Vou saltar Desse lá Toma Vambora, vambora Atrás desse cara Vamos ver se eu achar ele Se eu achar ele Eu acho que eu pego Não sei onde é que ele se meteu Mas eu vou tentar Bem escuro A visão do clima dele é boa Também tão quanto a minha Não vai ser fácil Ali Eu comecei a explorar tudo Encontrei algumas carcaças Que provavelmente Era um rastro dele Ele ainda estava por ali Certo Essa carcaça não foi o que matei Então com certeza dele Ele está por perto Não pode estar longe Droga, galera Aqui, 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 aqui Achei Ele vai comer Vai tomar Toma Ah, perfeito Caramba Acertei bem a cara dele Foi um pulo só Perfeito Galera E consegui saltar nele Estando no chão ainda Nossa Insano demais Vamos devorar isso aqui E só bora Ali Eu devorei tudo o que pude Para completar Minhas dietas restantes Vou orar Está bem escuro Essa noite, hein, galera Mesmo que a minha visão noturna Eu não estou enxergando direito Complicado, pessoal Complicado Ai, ai Na manhã seguinte Eu me afastei um pouco Daquele vale E fui para próximo Do grande lago Com a intenção De beber água Pois eu já estava Muito e muito Sedendo Mas no meio do caminho Eu me deparei Com um jovem Seratossauro Um adolescente E ele Queria me matar Ah, então você vai ver só Calma Pulei por cima Errou Mas ele é rápido Depois do atacado Tem que esperar a hora certo Ele é bem rápido No giro também Então tem que tomar cuidado Ah, não vai fugir não Errou Errou de novo No dano Eu acho que ele é mais forte Que eu Tenho que tomar cuidado Acertei Não, não acertei Perfeito Acertei duas Ele errou Errou de novo Mais uma Toma Pulo por cima Ele errou de novo Acertei Ele está indo bem ruim Por conta da minha alta agilidade Ele não conseguia me acertar E eu O matei de sangramento Em poucos segundos Mas Fui interrompido Aqueles dois Ceratossauros Da planície Tinham me seguido E agora Estavam roubando Minha comida De novo Ah, não acredito Galera É aqueles Mesmos dois Não é? Um verde Um vermelho Tenho quase certeza Que é os mesmos dois Se não for Também Que azar Pô, tinha acabado De matar o pequeno Caraca Mano Eu esperei Até que eles Fossem embora Para poder me hidratar Em paz Na região rasa Do lago Só beber uma aguinha Eles subiram o morro ali Se eles voltarem Ó, já estão voltando Caramba, mano Os caras não querem Me deixar viver Eles não deixam eu comer Não deixam eu beber água Eu vou perder minha dieta Por culpa deles Que bando de inútil, cara Olha isso, mano Que absurdo, pessoal Os caras não querem Deixar eu viver Olha ali Ih, tem um outro Bicho vindo É um pack Olha o pack Ih, o pack passou No meio deles Nossa Pack louco Boa, pack Chama a atenção Deles mesmo Agora que eles foram Atrás do pack Eu vou beber água Bora, 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 bora Perfeito Só se hidratar aqui Tranquilamente Só engrossar Muito bom Mas enquanto eu bebi água Tá, ele vai estreito na cauda Errou Eu tinha que esperar ele errar Galera Lá por cima de novo Ai Tomei Olha como que dói Será até forte Será que é forte, galera Será que é a distância Esse aqui parece ser o filho daquele outro lá É vermelhinho também Vamos girar em volta dele aqui Errou Errou de novo Errei também Calma, calma Pelo menos ele tá correndo bastante Ele já vai levar Bastante sangramento Que nem aquele outro Vou pular na árvore aqui Vou pular nele Bora Ai, droga Errei Volta aqui Tentar o salto Droga Morreu Caramba, pessoal Mato ele de sangramento Muito fácil Que isso Meu sangramento Tá poderoso Ih Ah, não Mas de novo Eu fui azarado E um raptor chegou Para roubar meu alimento Não acredito, galera Vamos ter que meter o pé Eu vou fazer o que? Mais tarde Depois de recuperar minhas energias Eu voltei até o local da carcaça Tá aqui A carcaça tá ali ainda O raptor não tá aqui Só como eu fui embora Beleza Vou usar ela de armadilha Então É isso Ficar em cima dessa árvore Só mirando ali É bem alta essa árvore Tem uma queda do terreno também Vou dar um dano brutal Se eu pular dessa altura Ai, ai Tô vendo algo ali Eu acho, hein, galera Não, não tenho certeza Mas acho que tá bebendo água Dá pra ver bem pouco Ali, ó Saiu agora da água Tá andando Acho que é um carnotauro Filhote Não dá pra saber Um carno ou um raptor Tá andando ali, ó Ó Entrou pro meio da mata ali agora É um carno Parece que ele se ocultou No meio das moitas Que droga, hein Eu fiquei ali Aguardando pacientemente Até que minha próxima presa chegasse Opa O carro veio Ele farejou a carcaça e veio Perfeito Chegou a hora Tá na mira Tá comendo É agora Nossa, que lapada Meu Deus Foi uma só Bem no meio da cara Ele não teve nem chance Destruída Vamos lá Come, come, come Ai, não O cerato tá vindo Miserável do cerato Como? Ah, a carcaça não abre Ah, eu vou perder E mais uma vez Tudo que eu tinha conquistado Ia embora Por culpa desse cerato Olha isso Eu vou perder minha dieta Vou perder minha dieta Não tem o que fazer isso Eu pular nele Me mata E Ele pode furtar a carcaça Quando ele quiser, né É só ele carregar É que ele é meio tonto Miserável Ai, ó Pegou Lá se foi o carninho Que eu matei Depois disso Eu decidi Me afastar Daquela região Novamente Não dá pra sobreviver bem Em um local Onde tem um ceratossauro faminto Roubando todas as carcaças Como eu estava perdendo Meus nutrientes A minha decisão Foi descer Até o grande rio da ilha Para pescar alguns peixes E recuperar meus nutrientes Beleza Quero ver o cerato Roubar o peixe Que tá dentro do rio agora Quero só ver Aqui É próspero pra mim Não vai ter um ceratoso gigantesco Vamos lá Pular aqui Vou seguir em frente Aqui, ó Nessa parte do rio Vai ter mais alguma coisa Até que No horizonte Eu pude observar algo Um pequeno Tenontossauro Perfeito Galera Aquilo ali é uma presa boa Cair Beleza, beleza, beleza Vamos, vamos, vamos Ele tá nessa mata alta aqui Aqui Toma Miserável não vai fugir não Droga, ele entrou na água Tá, vamos atrás Vamos atrás Eu nada mais rápido que ele, eu acho Sou nadador feroz Vem, vem, vem Caramba, ele é rápido Ele nada muito rápido Volta aqui Volta, volta, volta Ai, não Tenontossauro Ele tem paz Vambora, vambora, vambora Não vai dar, não vai dar, não vai dar Metei o pé Droga Essa foi por pouco Quase que eu alcancei ele Se eu acerto uma mordida Já ia ser muito bom Eu não tive outra escolha Tive que beber água Porque era a única coisa Que tinha pra eu fazer ali O Tenontossauro Estava mais do que seguro Com seus pais Que droga, hein, galera Que droga, meu amigo Que droga Depois Eu subi em uma árvore próxima Para recuperar minhas energias Que eu tinha gastado Enquanto eu nadava Vamos lá Subi aqui É isso Temos que aceitar Nessa derrota, galera Olha ali Os Tenonts Gostosinhos Anoiteceu Então Eu continuei Seguindo o curso do rio A procura de pequenos animais Que eu pudesse matar Para me alimentar Eu estava sem dietas E com muita fome Ok Nada aqui Caramba, galera Esse rio Tá meio morto, hein Costumava ter mais bicho aqui O que que tá acontecendo Vou continuar andando Olha isso Não tem nada Nem um caranguejo Oh, 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 oh O javalinho Ah, agora eu matei ele Da última vez Que eu lutei contra um desses Eu perdi Mas eu era pequeno Agora eu vou eliminar Já vou dar o surprise aqui, ó Estilo Deinosukus Toma Dei duas mordidas Vamos lá Esse aqui vai ser fácil Esperar ele vir Tome Tome outra Tá morto Assim Eu consegui um pouco de alimento E algumas dietas O suficiente Para que eu pudesse Me manter saudável Esse javali Foi a minha grande salvação Ai, ufa, galera Ainda bem que a gente conseguiu matar Esse javali Senão eu tava frito No dia seguinte Eu cheguei até o grande pântano Ali Eu me locomovia lentamente Pelas árvores Enquanto eu observava Aquele local Assustador O pântano Era quieto Imundo E bem diferente De qualquer outro lugar Que eu já tinha visitado Ali Eu explorava Os mais diferentes Locais Encharcados Eu estava coberto De musgos Por mergulhar Naquela água suja Também Não vou ver muito Dessa água aqui Não Que parece que vai fazer mal Galera, ó Toda verde Tá doido, galera Opa Tem uma carcassinha Aqui Nesse lugar Isolado Deixa eu ver Tá dentro da água Vamos olhar aqui Não dá pra ver nada Tudo escuro Vou pegar ela Caramba, galera É minúsculo É o que? Um trodão? Sei lá O que é isso Tá bom Parece que não tá podre ainda Eu vou comer Então Não quero nem saber Vamos lá Aquele local Era vasto Grande E confuso Como um labirinto Um labirinto Que você nunca encontra Saída E ali Eu estava Por cura Da minha próxima presa Nada 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 É a migração aqui, né? Era pra ter alguma coisa Mas até agora Eu não encontrei nada Vamos ver o que a gente acha Continuar andando E naquelas terras alagadas Eu finalmente encontrei Algo interessante Tem algo aqui Tá se alimentando de planta Andando Parece ser pequeno Um jovem Em defesa O Diablo Se alimentava Se alimentava por ali Quando se esbarrou comigo E eu Não teria Piedade dele Agora você vai ver Só Calma aí Calma aí Isso que vem Toma Errou Meu amigo Você não é ágil Pra me bater em mim Toma outra Vamos lá Continuar Destruindo ele Vamos esperar ele atacar aqui Ó Vou enganar ele Calma Passar bem perto Errou Toma Perfeita estratégia E aí Diablo Como é que vai ser? Toma Danozinho de queda Mais uma mordida E você tá lascado Na minha mão Diablinha Você não tem chance Vamos lá Toma Ele nem tá atacando Calma aí Vamos continuar rodeando ele Ele tá ali ó Na movimentação Precisa Errou Calma 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 Pulei por cima Errou Mais uma Já era Diablinha Outra Retorno de desespero Tá apanhando Vou dar um capa Nele daqui Opa Ih errei Calma 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 Errou Vamos lá De novo Vou pular dessa árvore Aqui nele Vai vai meu amigo Tá morto Já era E é isso Vencemos galera Conseguimos Aqui Eu finalmente Tinha conseguido Bastante comida E dessa vez Em um lugar calmo Sem seratossauros Sem predadores Sem ninguém Para roubar De mim O que era meu Aqui Eu poderia apreciar O que eu tinha Conquistado Em paz Então Eu me deitei Ali Enquanto tomava O sol Da manhã Nesse grande E vasto Pântano Ao lado Da minha carcaça E bom meus amigos Este é o fim Da nossa história De hoje Muito obrigado a todos Deixe seu like Se inscrevam no canal Ative o sininho também E até a próxima Valeu Falou E fui Tchau Tchau Até mais Tchau 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 Tchau